Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade, segurança, serviço do cliente Village, marcas e patentes, a marca que registra Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Aquaville Resort, Fortaleza, Ceará Ninos Baby, com carinho pra você Bredas Informática, competência e tecnologia Serviço de sua empresa Recanto Alvorada Eco Resort, natureza privilegiada Aliado a realização do seu evento Kaplan, porque planejamento é tudo Sempre ligado às questões sociais, Ciesp participa ativamente Do projeto Coração de Criança Durante o jantar, o médico Francisco Agostinho foi homenageado Entrosamento entre primeiro, segundo e terceiro setores da sociedade Envolvem governo, mundo empresarial e organizações não governamentais Com essa filosofia, o Ciesp trabalhou ativamente para a realização de um sonho O projeto Coração de Criança O doutor Francisco foi o mentor desse projeto A gente ajudou o fazer, que a verdade é essa O Ciesp, com toda a sua força, com toda a sua parte de empresários Ajudou a pôr em prática aquilo que ele tinha, o sonho dele É uma homenagem muito acertada Nós vamos prestar hoje aqui É uma pessoa muito sincera, muito certa, muito correta no que faz E sempre olhando as crianças Nunca eu conversei com o doutor Francisco Que ele não olhasse o projeto para melhorar as crianças E as mães da criança Sempre olhando a mãe e a criança Sempre A mãe e a criança A criança e a mãe Ele não parava de falar isso Nunca falou que vai melhorar a visão dele Nada com ele Mas é com as crianças e a mãe Então é uma homenagem muito sincera E muito tranquila, muito boa Esse foi um grande projeto que nós desenvolvemos aqui para a região Não é só para Marília, mas Toda essa alta paulista, Sorocabana, Noroeste O Hospital Materno Infantil recebe diariamente Crianças de toda essa região E esse projeto, doutor Francisco, foi um sonho Que tornou realidade Ele foi um homem que encabeçou essa sala de cirurgia E foi feito com muita garra Muita determinação E é um desafio que ele merece com todas as honras E a Ciesp, por sua vez Está aproveitando a oportunidade para homenageá-lo Para o médico Francisco Agostinho Os problemas enfrentados pelas crianças e famílias Não se resolvem isoladamente As soluções dependem da capacidade de todos se organizarem E articularem suas ações O projeto Coração de Criança iniciou-se há dois anos E tem o seu complemento agora neste final de ano de 2011 E cujo propósito único Era de realizar cirurgia cardíaca em crianças aqui Na cidade de Marília Ou especificamente na Faculdade de Medicina de Marília E aí sentimos essa necessidade Na época exercendo o cargo de chefia da disciplina De pediatria Sentimos essa necessidade junto com a disciplina de cardiologia E aí iniciamos ousadamente esse projeto Que passou a ter uma adesão de toda a sociedade Principalmente da Ciesp E aí com os diretores da Ciesp Flávio, Chical Dando-nos apoio de todos os diretores O serviço social O departamento social da Ciesp Nós conseguimos desenvolver este projeto Que hoje é uma realidade em nossa cidade Graças a Deus Além da confraternização O jantar serviu para o lançamento do book da indústria O livro traz imagens das principais indústrias da região Servindo de portfólio Nós estamos lançando um book de toda a região Que seria de Garça, Pompeia, Marília, Lins, Tupã e Bastos É um book que é outro sonho do povo da nossa região Vamos dizer isso Era um sonho de Marília E nós levamos isso para a região inteira Que é um book que tem todos os endereços das indústrias Tem o site, tem o telefone Tem a logomarca das indústrias Então é um atras quase da indústria E o principal, conta a cidade do passado e a cidade de hoje Com os IDHs, com toda aquela parte de números que as pessoas gostam Então você vai de uma empresa fora, você leva esse livro Você mostra para as pessoas Enfim, é um livro que as indústrias vão usar muito E veja a seguir, vilagem, marcas e patentes Participa do jantar da indústria É o Flávio Pérez, empresário de sucesso Nada melhor é estar à frente de uma entidade tão forte que é o Ciesp Você está assistindo Visão de Mercado com Rogério Cabral Apoio Garcia Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Ruberlei Rocha Contábio Tecnoprint Tecnologia em Recargas Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Acesse marilhanews.net O porta-voz do cidadão e das instituições Acesse marilhanews.net